Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Hoje quarta-feira, né? Eu tô por casa, tô por casa resolvendo uns detalhes aí, tem que resolver, né? Faz parte do jogo. Mas ontem, eu vi um vídeo ontem, né? Parceiros no Instagram, parceiros Uber Fortaleza. Eu não sei exatamente onde que acontece aquilo ali, né? Onde que aconteceu esse vídeo, mas é um vídeo bem desesperador assim, né? E depois eu vou falar pra vocês mais ou menos o que aconteceu, pelo menos que eu li escrito nos comentários, tá? Mas é um vídeo, é um vídeo pra quem nunca trabalhou com aplicativo, começar a tentar entender o que pode acontecer também. Dá uma olhada. Me solta, cara. Para com isso, cara. Sai fora, cara. Me solta, cara. Me solta, cara. Me solta, cara. Me dá chave do meu carro, cara. Dá chave do meu carro, cara. O que é que eu tô fazendo, senhora? É demais, senhora. Eu tô trabalhando, senhora. Eu tô trabalhando, senhora. Faz isso não, rapaz. Vai, tu me entra. Ai. Faz isso não. Fora do carro, cara. Eu tô trabalhando contigo, cara. O que é, cara? Eu tô trabalhando contigo, cara. Ai. Eu colo. Eu colo. Socorro. Socorro. Claramente uma comunidade, uma vila, um local mais afastado, uma favela, alguma coisa desse tipo. Claramente, né? Chão, batido, que não é um problema, a gente anda nesses locais também, né? Faz parte do nosso dia a dia muitas vezes. Por mais que a gente evite, a gente acaba caindo num lugar desse. Graças a Deus, o motorista, ele foi agredido, mas, né? Tá vivo, tá bem, pelo que eu li ali nas postagens. E o que que aparentou que aconteceu, pelo menos o que tá escrito ali, foi que ele foi, carregou uma senhora e mais alguém. Mais algumas pessoas, não deu pra entender bem o que que é. E ele se negou a passar por uma rua onde tinha um atoleiro, né? Um atoleiro, muito barro, muita água, alguma coisa assim. E fez um desvio por outra rua. E aí começou a dar uma discussão, bate-boca. O que não ficou claro é se aquele rapaz que tirou a chave do carro, né? Estava junto dentro do carro ou não. Pelo que eu entendi, não. Daí começou uma discussão dele com os passageiros, na hora de descer os passageiros. E aquela pessoa ali, embriagada, né? Chegou aí, tirou a chave do carro e aí ele ficou preso ali naquele local, né? Na verdade, ele não podia ter deixado o cara tirar a chave do carro dele. Se ele viu que o cara tentou tirar, arranca o carro. Azar, se tem alguém descendo do carro, se desceu ou se não desceu, vai deixar alguém tirar a chave do teu carro, né? Num local, tipo, de risco, de perigo, arranca o carro e larga pendurado no carro. Anda 10 metros pra frente, né? Desceu, conseguiu tirar as pessoas do carro, vai embora de novo. É por isso que a gente diz assim, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Mas a gente sabe o que a gente pode acabar passando, né? Se a gente ficar preso num local como esse. No mínimo, ele desceu do carro depois disso. Tentou tirar, devolver a chave do carro, pegar de volta a chave do carro com alguém com quem pegou e não. E teve que correr, ameaçaram ele aí, correu. Não deu pra entender, uma gritaria assim. Tu viu o desespero dele, eu me dá um desespero vendo esse vídeo. Vendo esse vídeo me deu um desespero em mim, né? Tipo, porque imagina tu tá te colocando numa situação dessa. Por nada. Porque tu não quis passar o teu carro num lugar onde possivelmente atolar o carro. Pelo menos foi essa a história que chegou. Se alguém souber, né? Se alguém tiver contato desse motorista, ele quiser entrar em contato comigo, né? Explicando exatamente o que aconteceu. A gente vai expor aqui, né? Pra as pessoas entenderem do porquê que às vezes o pessoal que mora nesses locais aqui. Que 80% é muito bom, mas tem uma porcentagem muito maior de gente que não presta também, normalmente. Né? Por que que o pessoal não consegue carro? Por quê? Tu acha que esse motorista vai se enfiar de novo num local como esse ou nesse lugar? Tu acha que todo o grupo de contato dele vai se enfiar nesse local agora? Quando for corrida pra ir, não vão aceitar, não vão pegar, não vão querer levar. Vão ver pra onde é que é, vão mandar descer do carro. Entendeu? Todo mundo se ferra por causa de poucos, né? E normalmente esses poucos são os que moram nesses locais também. Então, tipo assim, ele mora ali, ele já não consegue carro e quando ele consegue, um cara que leva, ele começa... Acaba gerando uma... Acaba fazendo uma treta, uma briga por nada. Por nada. Né? A comunidade que é quem se ferra no fim das contas. Triste isso aqui. Triste de ver. Triste... Olha, por isso que eu, hoje, né, falo sempre e priorizo muito mais a minha segurança e andar em um local tranquilo do que exatamente... Dinheiro tem que ser... Tem que vir junto, mas não tem que ser a primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeira coisa é a nossa segurança, depois nossa paz e terceiro dinheiro. Isso são as três coisas, né? Pra mim, esse é o fluxo, tá? Triste, triste demais isso aí. Mas enfim, se alguém tiver alguma coisa mais concreta sobre esse assunto, contato do motorista, Passa o contato pra mim, pede pra ele entrar em contato comigo ali pelo Instagram, que é mais fácil, né? Depois a gente troca o WhatsApp por ali, alguma coisa desse tipo, tá bom? Deixa o contato dele aqui nos comentários, alguma coisa assim que eu gostaria de entender melhor o que aconteceu aqui, né? Exatamente o que aconteceu na visão do motorista ali, porque não ficou bem claro o que tá escrito, tá bom? Gente, uma coisa que tá acontecendo, um problema com vários parceiros aí. Recebi alguns relatos desse, o pessoal não está conseguindo ficar off, né? Quando vai no aplicativo e tenta ficar offline, eles não conseguem. E o botão ali fica vermelho e não sai, não sai, não sai do off. Normalmente, aqui pra mim, sempre que isso aconteceu é porque eu tava com um sinal muito ruim de internet, tá? Sempre que aconteceu é isso. Só que o motorista não consegue ficar off, ele não quer mais trabalhar e não tem jeito, né? Não tem o que fazer, ele não consegue ficar off ali. O que que eu indico pra vocês quando isso acontecer, tá? Pega o aplicativo e direciona pra um local muito próximo. Tipo, duas ruas depois de onde tu tá. Três ruas depois de onde tu tá. Faz isso, pro aplicativo não ficar tocando sem parar, ferrando tua taxa, tendo que cancelar, essas coisas todas, entendeu? Faz isso, direciona pra um local muito, muito, muito próximo, né? E segue tentando desligar. Aí vai te deslocando, vê se é o sinal, vê se não é. Forçar parada do aplicativo não adianta, tá? Não adianta forçar parada porque ele não vai desligar. Tu vai ligar ele e depois de forçar parada ele vai voltar ligado de novo. Então, o que pode fazer é, daí, não aceitar três corridas consecutivas. Não sei porque que isso tá acontecendo. Não temos resposta sobre isso ainda. Possivelmente o aplicativo da Uber mexendo, 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 mexendo. Quem sabe tentando consertar. Aquele probleminha ali, aquela coisinha ali do dedo na bunda ali que eu falo, né? Que eu acho um absurdo falar dedo de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas enfim, eu acho que pode ser isso aí. Eles estão tentando consertar e no fim das contas não tá dando certo. Uma coisa desse tipo. Mas não faz sentido o aplicativo não desligar. Isso tem que ser consertado logo. Então, direciona pra algum local muito, muito, muito pertinho. Pelo menos pro aplicativo não ficar tocando sem parar. Porque aí a chance dele tocar é bem menor. Tá bom, gente? Até a gente ter uma resposta do que fazer. Ou até ter solucionado. Vai no Play Store lá, vê se tem uma atualização pra te fazer. Quem sabe desinstala e instala de novo. Claro, se tu lembra bem a senha do aplicativo, né? Isso é importante. Tá bom, gente? Eu fico até desconcertado quando eu vejo esse tipo de vídeo que eu mostrei pra vocês aqui agora. Mas eu achei importante trazer. Porque tem muita gente entrando nos aplicativos que acha que é as mil maravilhas. Tem muita gente que ainda acha que é entrar, sentar a bunda, ligar o aplicativo e sair fazer dinheiro. Mas as coisas mais difíceis hoje no aplicativo é justamente fazer dinheiro, né? Outra coisa é a segurança. A gente parece que está seguro. Muitas vezes. Mesmo às vezes sendo de dia. E não tá. Tem muito local ruim que eu evito de ir. E às vezes o local nem é tão ruim. Mas eu não vou mais por causa de histórias que eu já escutei, né? E de parceiros que já passaram por problemas nesses locais. E é isso que a gente tem que avaliar sempre. Um abraço. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. E vamos lá. Um abraço. Tá com tempo aí, cavalo? Bora dar uma olhada num dos dois vídeos velhos do canal, hein? Só clicar e te divertir. Porque tocar o aplicativo nessa época, eu sei que é difícil. Um abraço. Um abraço.